Oi pessoal, aqui é o professor Zamora. Vamos fazer... ainda estamos no tema da gravitação, então vamos fazer outro exercício. Nos vídeos anteriores, nós fizemos para uma barra, nós fizemos para uma barra, calculamos a força de gravitação entre uma barra e uma... entre uma barra ou uma fita ou uma chira, também pode ser, entre uma chira ou entre uma barra e uma massa pontual, com densidade linear, ou seja, com a massa distribuída ao longo desta linha. Depois fizemos também, já fizemos também de uma superfície, né? Fizemos também de uma superfície, onde usamos a densidade superficial, certo? Certo? Também com uma massa. Então, já usamos, já usamos uma massa e aí, já fizemos aí, já fizemos a interação entre uma massa distribuída linearmente e uma massa pontual e uma massa distribuída ao longo da superfície, né? Interactuamos com uma massa pontual também. Hoje, vamos, hoje neste exercício, vamos fazer, vamos fazer o exemplo 3, interactuar de uma massa, mas distribuída em um volumen. que significa? Este, vamos, para colocar esse exemplo, vamos colocar, vamos fazer a interação gravitacional, ou seja, vamos a calcular a força gravitacional entre um cilindro maciço, né? E uma carga, desculpa, e uma massa pontual, ou seja, vamos a calcular, então vamos a calcular que a força gravitacional que exerce este cilindro maciço, ou seja, cheio de massa, né? Maciço, a força gravitacional que exerce este cilindro maciço sobre a massa pontual. Essa força, só que este exemplo, neste exemplo, já vamos usar um volumen, né? Primeiro uma massa distribuída linearmente, depois uma massa, fizemos um problema com massa distribuída superficialmente e agora uma massa distribuída ao longo de um volumen, ou seja, de um cilindro, né? Ok. Então, vamos seguir os procedimentos, né? Praticamente podemos dizer que existe um protocolo, né? Já existe um protocolo, se você vai com a prática, você tende, começa a existir certos procedimentos, né? Certos procedimentos. É claro que, dependendo da geometria, o grau de dificuldade e a integral, e as integrais envolvidas naquele problema, eles dificultam um pouquinho mais, mas nada que seja muito difícil. Neste problema, também, quero chamar a atenção que vamos a resolver este problema, mas sem fazer, sem chamar a atenção, por exemplo, de coordenadas cilíndricas, neste caso, porque é um cilindro, mas não vamos fazer o uso da palavra coordenadas cilíndricas, mas sim, mas sim, ao longo da solução, você vai ver que, de certa maneira, usamos coordenadas cilíndricas, mas vamos fazer de uma maneira, de uma maneira natural, natural. Ok, vamos lá, continuamos, então. Então, vamos calcular a força gravitacional que exerce este cilindro maciço. Maciço significa um cilindro, vamos colocar um cilindro cheio, um cilindro maciço cheio, ok? Desculpem aqui essa, mas pelo menos representa um maciço cheio, cheio de massa, tanto por dentro, superficial, ou seja, tem cilindros macizos e tem cilindros, como se diz, se pode dizer, oco, né? Oco. É como existem também esferas macizas, assim como também existem esferas ocas, ou seja, só existe um cilindro oco, poderia ser simplesmente que só tem a parte superficial, né? Uma esfera oca só tem a parte superficial, certo? Então, olha só, este problema é mais ou menos, se podemos fazer aqui, olha só, só para vocês verem a geometria, é como se tiverem assim, o plano, né? Só para ter referência dos planos, né? Se você vê esse pontinho preto, é a massa pontual. Lembrem que o eixo, a parte amarela, esse eixo, esse eixo passa pelo centro do, pelo centro da base do cilindro, certo? Então, é, então nós podemos chamar de eixo de simetria, eixo de simetria, tá certo? Ok? Então, só para vocês, o que que, quero que vocês, é perpendicular à base do, as bases do cilindro, é perpendicular à base dos cilindros. Ok? Então, depois disso, é só para vocês ter, é só para vocês ter essa referência, né? Ok, ou seja, este, quer dizer que este é o eixo do cilindro, né? O eixo do cilindro, né? Então aqui, então quer dizer que a massa, a massa, olha só, a massa se encontra no eixo do cilindro, a massa se encontra no eixo do cilindro, na parte externa do eixo, porque o cilindro tem este eixo do cilindro, certo? Mas este eixo está na parte interna, e este eixo está na parte externa. Então, nós vamos calcular uma massa que se encontra localizada no eixo externo do cilindro, no eixo externo de simetria do cilindro. Então, olha só, então vamos lá, vamos calcular essa força, primeiramente, o que acontece? Lembrem, é só para, vamos lembrar, vamos relembrar, quando calculamos, lembrem, vamos fazer uso de algumas técnicas que nós já usamos. Por exemplo, quando calculamos a força gravitacional, a força gravitacional, lembram ou não? De um plano, que fizemos? E dividimos em tiras, certo? Dividimos em tiras, certo? Calculamos aqui, né? Lembram ou não? Dividimos em tiras, então o que acontece? Então, dividimos em tiras, o que fizemos? Fizemos a interação, lembram ou não? Fizemos a interação, lembram ou não? Fizemos a interação, lembram? Aqui estava a massa, né? Fizemos a interação, a interação de uma, de todas as tiras, Lembram que aqui existem várias tiras, várias tiras, ó. Então, lembrem que aqui existe, lembrem, só para lembrar, Lembrem que este plano, neste caso era um plano, né? Este plano está feito por várias tiras, várias tiras, né? E vai assim, lembrem que a largura de cada, a largura é diferencial de, lembram? Diferencial, diferencial, neste caso era, que era? Diferencial de, se não me lembro, era diferencial de X, né? É um diferencial, lembram? Então, são diferenciais, então, poderíamos dizer que existem infinitas tiras aqui. Por quê? Porque são tiras que têm uma distribuição contínua, certo? Estão continuamente as tiras. É por isso, porque se fuessem tiras separadas discretamente, você usaria a sumatória. Mas como elas estão contínuas, a gente integra. Integra todas estas tiras ao longo. E nós que fizemos no problema passado, pegamos só uma tira, depois integramos tudo, toda a tira. Mas lembrem que calculamos o diferencial, porque são comparado o diferencial, né? Porque comparado o número de tiras, uma tira comparada com o número de tiras, é uma parte infinitissimal comparada com todo, com todas as, com a suma de todas as tiras que se encontram neste plano, né? Por isso que usamos o diferencial no problema passado. Da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, do mesmo raciocínio, vamos usar para calcular o caso do cilindro. Neste caso, neste caso, a melhor maneira foi uma tira. Porque a suma de tiras vai formando todo o plano. Todo o plano. Aqui, 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 e aqui, e aqui, forma todo o plano. E aqui, o que acontece? Qual seria a melhor, qual seria a melhor, a melhor figura, a melhor figura, qual seria a melhor figura para calcular, para calcular neste caso, para calcular neste caso, a integral do todo. Eu vou, ou seja, aqui pego uma parte, integro e calculo a interação total. Aqui tem que pegar uma parte, integral e calcular a interação total. Então, essa é a parte geométrica que nós temos que fazer. Certo? Então, vamos lá. Vamos só dar uma pequena observação. Esta é a figura original. Esta é a figura original. Os dados deste problema nos diz que a densidade, a densidade, ou seja, como a massa está distribuída ao longo deste volumen, é um rom, um rom, essa letra griega, né? Bom, vamos continuar. Então, esses são os dados do problema. Agora, vamos, agora, prestem atenção. Esta é a figura original. Repito, novamente. Esta é a figura original. Agora, vou modificar. Agora, como vou, parto para a solução, vou modificar esta figura. E a ideia é que? A ideia é encontrar aquele elemento que vou usar para interactuar e depois vou integrar. Assim como aqui, encontrei um elemento, depois integrei ao longo de todo o plano. A mesma coisa aqui, vou encontrar um elemento. Qual seria um elemento? Um elemento. Se vocês veem um elemento aqui, que forma todo este cilindro macizo, né? Se vocês veem, olha só. Vocês veem, vou colocar esta mesma figura aqui, olha só. Vamos a colocar um elemento, um elemento. Vamos colocar um elemento. Vamos, este é o cilindro. Este é o cilindro, certo? Este é o cilindro. Um elemento, um elemento de volumen que forma todo o cilindro. Vamos, vou colocar, vou pegar um elemento de volumen. Uma facia. So que este é um elemento, um elemento de volumen, né? Lembrando que vamos, vamos considerar este elemento de volumen de um cilindro, olha só. Este elemento tem um diferencial de altura, um diferencial de altura aqui, né? Ele tem um diferencial de altura, né? Ele vai ter um diferencial de altura aqui, né? Um diferencial de altura, né? Esta é a parte superficial. Prestem atenção que se este barro ao longo de toda altura, forma todo o cilindro. Ou seja, olha só. Se eu faço de aqui o elemento, faço um barrido, um escâner, sumo até aqui, formo o cilindro, certo? Mas lembrem que existe, tudo bem? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Esta é a ideia. Vou faciar. Então, quer dizer que o elemento de volumen, neste caso, en este caso, o elemento de volumen, na verdade, já descobrimos geométricamente o elemento de volumen, certo? Como seria, então, esse elemento de volumen? Agora, antes de isso, antes de isso, e já estava esquecendo, sempre falo que temos que ter um sistema referencial, né? Sistema referencial, eu posso chamar um sistema referencial. En este caso, en este caso, eu posso colocar um sistema referencial, en este caso, desta maneira, né? Aqui lo vou chamar, vou chamar x, a isto le vou chamar, vamos chamar que aqui é esse. Aqui le vou chamar o, e aqui le vou chamar o, e só vou mudar, tá? Não tem problema. Letrinha com outra letrinha, não tem problema. E aqui vou chamar, aqui vou chamar o eixo y, e este eixo le vou chamar o eixo, este eixo le vou chamar o eixo z, né? Z, lembrando que, lembrando que, é o eixo z, certo? Ok, presten atenção. Então, o elemento, já descobrimos que o elemento, o elemento que nos descobrimos, lembre? É o elemento que nos descobrimos, é um elemento deste, desta geometria. Então, mais ou menos, tipo um disco, é tipo um disco cheio, né? Tipo, é um disco cheio, um disco cheio com um diferencial de altura, né? Ok? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui esse disco cheio. Então, seria mais ou menos assim, assim, lembrando que, lembrando que, lembre que o sistema de referencia, referencia, você que escolhe, só para chamar uma solução, você pode colocar aqui, o sistema de referencia também, pode colocar aqui, você pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui, mas tem que ser, tem que ser muito esperto para resolver. Se tu colocar aqui, a dificuldade geométrica vai ser maior. Se tu colocar aqui, de aqui para baixo, é negativo. Então, é também difícil, não é, é muito difícil, mas você aumenta a confusão, a dificuldade, menos ou mais. Então, qual é a melhor maneira? Aqui, porque de aqui para lá são positivos. Então, é uma maneira, uma maneira, não que seja algo principal, mas resume melhor o teu problema. Ou seja, diminui, minimiza as tuas dificuldades, né? Então, a forma, o lugar onde tu vai colocar o referencial, é também importante agora de resolver teu problema, tá? Dependendo do problema, ok? Então, neste caso, eu coloquei aqui, porque de aqui são positivos, então, dessa maneira me fica um pouco mais fácil. Vamos lá. Então, olha só. Então, fica aqui. Então, vamos lá. E a minha fatia, minha fatia, aqui a fatia, é um plano, a fatia fica uma linha. Em esta fatia, é um cilindro, a fatia tem que seguir a geometria. Em este caso, uma fatia é um, vamos lá, é como se fosse um diferencial de cilindro pequenino. Como seria? Mais ou menos a fatia seria assim. A fatia de cilindro seria assim. Ali. E aí, né? Só que é uma fatia. Aqui. Aí. Claro que aqui estou exagerando, né? Lembrando que, lembrando, vamos chamar, vamos chamar, olha aqui. Se você vê, qual é a ideia? Faz esta uma fatia, né? Lembrando que se eu integro, se eu pego essa fatia desde embaixo e integro todo este, até o comprimento, todo o comprimento L, levo assim, este pedaço daqui de fatia, levo assim, aqui, levo, forma todo o cilindro. Ou seja, qual é a ideia, então? É interactuar este pedaço de fatia com esta massa pontual, depois integro ao longo de todo o comprimento L. Ou seja, os limites do cilindro, no caso, né? Dependendo dos limites que você encontra ao longo do problema. Ok? Então, essa é a ideia. Se vocês veem, tem uma similidade, tem um parecido ao problema do plano. Então, vamos lá. Olha só. Então, vamos colocar agora os referenciais também. Vamos lá. Vamos chamar a isto aqui. Isto aqui, L, né? Já chamamos isto aqui, L, né? Este aqui, L. L. E a isto sabemos que L. Isto aqui. Vamos chamar que de aqui, né? X. Estou vejou ser. Olha que de aqui. Vamos chamar que de aqui até aqui. Estamos no eixo C, né? Vamos chamar que este pedaço aqui, vamos chamar que é Z', né? Não coloco Z, né? Geralmente o pessoal coloca Z, mas só para não confundir com o eixo, né? Só para ter essa diferença. Z', né? Mas está no eixo C. Z', né? Z', né? Se de aqui até aqui é Z', este pedacinho aqui, esta é uma altura infinitissimal. Então, esta, se de aqui até aqui. Então, o que significa? Significa que se de aqui até aqui é Z', este pedacinho é quanto? Quem me diz? Se de aqui até Z', então este pedacinho aqui, quanto vale este pedacinho? Este pedacinho aqui é o mesmo que este pedacinho aqui. Este pedacinho aqui é o mesmo que este pedacinho aqui. O sea, de aqui, aqui é Z', este pedacinho, se de aqui até aqui, se de aqui até aqui é Z', então este pedacinho aqui, quanto é? De Z'. Então, esse pedacinho aqui é quanto? De Z', certo? Ok? Ok. Então, minha ideia é interactuar esta faixinha aqui com a massa puntual. Depois eu integro ao longo de todo o volume, nesse sentido, certo? Essa é a ideia. Então, já tenho mais ou menos como então interactuar. Portanto, posso fazer uma figura diferente a esta aqui para interactuar, para não ter essa confusão. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Então, olha só. Isto aqui vai atrapalhar depois. Vamos lá. Olha só. Prestem atenção. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui. Um desenho aqui só para vamos separar esta faixinha e a massa aqui. Certo? Obedecendo os hechos que estão aí. Então, tudo bem? Então, vamos ver. Vamos dizer. Certo? Ok. Vamos lá. Vamos fazer uma figura a parte parecida a esta aqui. Vamos lá. Olha só. A figura vai ser a seguinte. Então, olha só. Lembrem que temos aqui esta faixinha. Certo? Vou fazer interactuar. Certo? Ok. Ou seja, esta faixinha mais ou menos ficaria assim. Olha só. Esta faixinha mais ou menos ficaria assim. se vocês percebem esta faixinha ficaria assim. Ficaria assim. Ok? Ok. Vai ser mais ou menos assim. E aqui seria a massa M. Entendeu? Certo? Ok? Essa é a ideia. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar para melhor. Para melhor. Por quê? Eu vou representar esta faixinha. Se eu quero fazer, teria que fazer a divisão. Como assim? Ou seja, vamos lá. Se eu, por exemplo, estou falando aqui, tenho esta faixinha. Só para reforçar aqui. Tenho esta faixinha. Esta faixinha é esta faixinha que está aqui. Então, olha só. Eu teria que cortar. Por quê? Por que teria que cortar? Eu vou cortar, na verdade. Vou cortar como se estivesse com uma tesoura. Vou cortar a metade e vou fazer essa geometria. Por quê? Porque, prestem atenção. Desta, ainda deste, deste disco de espessura dessa linha, a espessura é um disco com espessura desilínea. Lembrem que eu ainda vou interactuar com um diferencial de volume. Vou fazer interactuar com um diferencial de volume. Aqui. Então, aqui, vou interactuar este e vou obedecer a geometria. Mas lembrem que esta faixinha faz parte deste cilindro. Portanto, este diferencial, portanto, este diferencial de volume, portanto, este diferencial de volume faz parte do cilindro. Ou seja, na hora de integrar este diferencial de volume, tem que me dar as dimensões do cilindro. mas se você observar aqui na figura, ele um pouco segundo este, segundo, segundo como hemos colocado este diferencial de volume, ele não ajuda para ver a geometria dos limites. Então, vou fazer um corte. Então, vou fazer um corte. O que eu falei? Vou cortar. Eu falei, vou cortar isto aqui pela metade e vou olhar o perfil frontal. O perfil frontal. ok, então vamos lá. Lembrem, aqui na figura, aqui na figura, eu vou apagar aqui só para, vou apagar aqui, vou apagar aqui, ok, prestem atenção. Lembrem que, ó, eu só esqueci aqui um dado, que é um dado do problema também. É um dado, a distância entre, tá, entre, vamos a chamar, a distância, a distância, entre, a distância entre, a massa pontual e a base do cilindro, a base inferior, a base inferior do cilindro, Z, tá, é um dado do problema também, tá, vamos chamar um dado do problema também, é um dado do problema, o que nos dá, ou seja, a resposta tem que estar em função de todos os resultados. Vamos lá. Então, olha só, vou colocar então o corte, tá, vou colocar o corte, então o corte mais ou menos vai ficar assim, só para dar uma oleada melhor, vai ficar mais ou menos, se eu corto, se eu corto aquilo, vai ficar mais ou menos desta maneira. Esta é a parte frontal onde eu cortei, certo? não vai sair, perfeito, mas ajuda em alguma coisa, este é o corte que eu fiz, este é o corte e a parte frontal que ficou, né? Lembrando que, vou colocar aqui, vamos chamar aqui, o dos linhas, o dos linhas, o dos linhas, o dos linhas, ok? presten atenção, então esse o dos linhas, vamos chamar, vamos colocá-lo aqui, aqui, vamos lá, lembrem que aqui, esse o dos linhas, o dos linhas, vamos localizar a massa, vamos localizar a massa, vamos localizar a massa, e a massa, mais ou menos, vai estar por aqui, certo? a massa vai estar por aqui, mais ou menos, ok? Ok? a massa, mais ou menos, vai estar por aí, ok? tudo bem? ok, vamos lá, lembrando que, tá meio, lembrem que, ficou meio, meio, incomoda, porque ficou meio, inclinado demais, né? incomoda, mas vamos, vamos tratar de colocá-lo mais, mais, acho que aí tá melhor, acho que aí tá melhor, massa puntual, certo? Então, olha só, ok, ok, lembrem que isto é, lembrem que isto aqui, este pedacinho aqui, lembrem que isto pedacinho aqui, este pedacinho aqui, deste ponto a este ponto é, ó, chato mais, dá para, de, se aline, né? desde, ese pedacinho aqui, né? Ese pedacinho aqui, ese pedacinho aqui, tá aí, só todos, trazendo os dados de lá em cima, olha só, ok? Esta altura, vamos lá, aqui é igual, de aqui, até aqui, né? Lembrem que, se de aqui, de aqui, até a massa puntual, é Z, quanto vale este pedazo aqui? Quanto vale este pedazo aqui? No caso, no caso seria, este pedazo aqui, né? O sea, lembrem que eu vou, eu vou interactuar esta faxia, con a massa puntual, então, eu preciso altura de aqui, aqui, certo? Então, quanto vai ser essa altura? Seria, Z, menos, menos, Z, linha, né? Lembrem que eu vou interactuar esta faxia, eu vou interactuar esta faxia, con esta massa puntual, certo? Eu quero interactuar esta faxia, con essa massa puntual, preciso então, a altura da massa, até a essa faxia, então, seria, de aqui, até aqui é Z, mas este pedacinho é Z, então, seria, Z, menos Z, linha. Então, essa altura aqui, esta altura aqui seria, quanto? Seria, Z, menos, Z, né? Lembrem que de Z linha, é infinitesimal, é infinitesimal, então, é desprezível, desprezível neste sentido de soma. Ok, então, olha só, Z menos Z linha, é a distância entre o linha e a massa puntual, certo? Ok, vamos lá, vamos lá. O que mais vou fazer agora? agora eu vou, já tenho um perfil, posso representar esse diferencial de volume, como seria? Vamos lá, a figura é o seguinte, lembrem que, lembrando só, só vou colocar aqui algumas observações, né? Lembrem que quando vocês têm, em coordenadas polares, lembrando em cálculo, cálculo 1, cálculo 2, né? Cálculo 1 ou cálculo 2? Eu acho que é cálculo 2, ou cálculo 1, ou física 1. Em física 1, você, você trabalha com coordenadas polares, né? Em física 1. Então, aí você tem, você tem, você tem que, qualquer deslocamento, né? Vamos a suponer, qualquer deslocamento, né? Vamos a suponer, qualquer deslocamento, né? É chamado tita, certo? Tita. Mais, lembrando que, aqui, um deslocamento em qualquer diferencial, vai ser um diferencial de tita, né? Vamos, que eu quero um diferencial de volumen, então eu, em um diferencial de volumen, mais ou menos, vamos, vamos, vamos fazer um, vamos fazer, vamos chamar, vamos chamar que esse percorrido aqui, vamos supor que esse percorrido aqui, vamos chamar, lembrem que isso, e quanto vale? Isso vale quanto? Quanto é aqui? O rayo, né? Certo? Mas lembrem que aqui, isto aqui quanto é? Quanto é isso aqui? Geralmente em tita, certo? Geralmente o ángulo em coordenadas polares, barra de tita, esse tita, lembrem que esse tita como varia? Tita varia todo, uma volta completa, uma volta completa, quanto é? Uma volta completa, uma volta completa seria quanto? Quanto? Quanto seria? 360 grados, certo? O sea, tita, a volta completa seria pi, o sea, ele percorre, a volta, para formar todo, todo esse disco, né? Então, a variación de tita, en este caso, é 360 ou pi, Radiantes pi. Olha só, presten atenção, isto, mas eu não preciso, eu preciso de um deslocamento infinitissimal, eu preciso de um deslocamento infinitissimal, ou seja, de um diferencial de ângulo, um diferencial, eu preciso de um deslocamento infinitissimal de tita. Neste sentido, e o que eu faço? Então, neste sentido, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ou seja, vou pegar, vou pegar um deslocamento angular infinitissimal. Para isto, para isto, já sabemos que isto aqui, né? Já sabemos que isto aqui, vamos aqui colocar o eixo, vamos colocar aqui o eixo x, né? O eixo x. Vamos a colocar o eixo x, só estou deslocando os eixo, ok? Vamos lá. Aqui, então vou colocar um diferencial, né? Aí está, certo? Então, se tudo isto é tita, este pedacinho, quanto vale? Este pedacinho vale quanto? Vou chamá-lo, este pedacinho, vou chamá-lo, vou chamá-lo, esse pedacinho, né? Se tudo isto é tita, este pedacinho aqui, vou chamá-lo, um deslocamento angular de tita. De tita. De tita. De tita, né? Então, só vou arrumar aqui, cá seria, de tita, no caso, de tita, certo? Um diferencial, ou seja, um deslocamento, um ângulo infinitissimal de tita. Ok, então vamos lá. Vamos fazer agora, esse, lembrem que, aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, agora, vou colocar o volume, no caso, né? Vamos lá. que vou colocar aqui, né? Que continuo, o eixo-xi, né? Faz diferencial, o eixo-xi, né? Vamos aqui. Aqui seria, né? Aqui, aí, né? Certo? Ok. Vamos lá. Então, aqui seria, aqui, aqui, né? E aqui, certo? Aqui. Ok, vamos lá. E aqui seria, né? Seria só. No caso seria só. Vai lá no caso, né? Aqui, mais ou menos. O que deveria, né? Colocar aqui, mais ou menos. Só dar, só fazer um diferencial. Estou aqui, ó. Aqui no caso, né? Aqui, né? Olha só. E você tem aqui, 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 aqui. Olha só. Se vocês enxergam, hemos conseguido um perfil do diferencial do volumen. Certo? Ok. Tudo bem? Tomara que dê para observar esse diferencial de volumen. a isto le llamamos, a isto aqui, pode, llamamos este diferencial de volumen linha. Isto é diferencial do volumen linha. Um diferencial, ou seja, um elemento infinitissimal de volumen. Diferencial de volumen linha. Agora vamos a colocar as dimensões desse elemento infinitissimal. Certo? Aqui é complicado, mas a laia tem um perfil. Cual é só? Então, olha só. Lembrando que, lembrando que, só para não dificultar a geometria, só para não dificultar a geometria, então já sabemos que isto aqui, já sabemos que isto aqui é diferenciado de volumen, né? diferencial de volumen linha, ok? Olha só. Vamos agora às dimensões desse, eu vou apagar, não, não vou deixar aí, vou deixar isso, por enquanto vou deixar isso aqui. Presten atenção. Isto aqui, vou apagar aqui, depois só, por favor. Olha só. Aqui, vou ver as dimensões desse volumen, ou seja, se eu quero separar aqui, eu vou, esse volumen que vou fazer interactuar com essa massa, mais ou menos, vou, eu vou, eu vou colocar, mais ou menos, seria assim, essa interação, mais ou menos, seria desta maneira. Ó, vou interactuar este elemento infinitissimal com a massa, assim, desta maneira. ou, ou seja, vou fazer interactuar de essa maneira, lembrando, que essa distância entre o diferencial de volumen chamamos, R, certo? Ok? Ok. Ok. E? R, certo? Ok. Vamos lá. Agora, agora, vou calcular, lembrem, que este diferencial de volumen, tudo bem? Então, vamos lá, eu vou fazer interactuar este diferencial de volumen com essa massa. Como seria? En este diferencial de volumen, lembrem que neste diferencial de volumen, neste diferencial está contenido o que? Uma massa ou um diferencial de massa? Um diferencial de massa. Então, neste diferencial de volumen, neste diferencial de volumen, existe um diferencial de massa linha. Não pode ser de m para não se confundir com a massa. Está certo? En este diferencial de volumen, existe um diferencial de massa. Certo? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Segundo, a definição, nós já colocamos a definição, um elemento como seria a força gravitacional. Então, aqui vai existir que? Vamos lá. Aqui vai existir que? Um elemento, um diferencial de massa, produce uma, e nesta massa pontual vai produzir que? Vai produzir um diferencial de massa, produce nesta massa um diferencial de força. Mas um diferencial de força atrativa. portanto, vai puxar, vai puxar a massa m. Então vai, seria este aqui, né? Vai ter um diferencial, um diferencial, um diferencial, um diferencial, vamos lá, um diferencial de F, um diferencial de força, certo? Ok? Vamos chamar de F', né? Um DF, um diferencial de força, certo? Que ângulo forma? Que ângulo forma isto aqui? Que ângulo forma isto aqui? Vamos chamar um ângulo alfa. Vamos chamar que este ângulo forma um ângulo alfa, tudo bem? Está chamando um ângulo alfa, tudo bem? Ângulo alfa, não sei se dá para, dá, né? Isto aqui é um ângulo alfa, ok? Vamos lá, se vocês enxergam aqui, só para ficar um pouco a geometria melhor, vou baixar um pouquinho mais, vou baixar um pouquinho mais isto aqui, Z menos Z', né? A distância da massa até a base aqui é Z menos Z', né? Tudo bem? Ok, né? Que a distância, essa distância aqui entre a base e, né? Z menos Z', ok? Olha só, prestem atenção, tomou aqui, só que, só quero fazer uma observação, lembrem que, lembrem que o eixo, o eixo, o eixo, ou a massa, ou esta massa pontual se encontra no eixo de simetria, significa, significa, significa que existe simetria neste problema, cada vez que, quando você está em simetria, sempre, 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 vai ter que, vamos lá, este ângulo vai ser o que? Este ângulo vai ser o que? Lembrando que, vamos lá, se você faz a, né? está inclinado, então aqui, tu vai descompor, né? nos eixos, este queixo, em queixo está, em queixo está, isto aqui, né? Lembrando que isto é o eixo, Lembrando que isto é o eixo, aqui seria que? Df, lembrando que aqui seria Df que? Df que? Seno de alfo, seno de alfo, e aqui que seria? Que seria Df, que seria coseno de alfo? Certo? Mas lembren que, existe simetría, deste lado, existe outro, deste lado, por simetría, se existe simetría, se existe simetría, vai existir também uma, vai existir também uma, oposta, no eixo, no eixo, que eixo está aqui? Que eixo está aqui? O eixo, y, então vai existir um oposto, se vai existir um oposto, esta vai, este empre, vai se eliminar, só vai ficar, só vai ficar, só vai ficar, esta componente, lembren que, todas, neste caso, como existe simetría, se esta masa estivesse deslocada, do eixo de simetría, no, o eixo, y, 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 como nos outros problemas anteriores, por eso que se elimina, siempre se elimina, esa componente, pela simetría do problema, en este caso, también, pasa por o eixo de simetría, então, en estos dos, aquí, en este caso, también, se va a existir aquí, se van eliminar, sólo va a simplificar, la componente, en el eixo Z, ¿cierto? Df, entonces, que quiere decir, que, un diferencial, de fuerza, resultante, va a ser igual a que, a Df, Df que, coseno de alfa, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Tudo bien? Entonces, ¿significa qué? ¿Significa que esto aquí, es el inicio del problema, ¿no? ¿Ok? ¿Cierto? ¿Ok? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces, lo siguiente, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos, vamos, vamos a tener que, encontrar, esos elementos, ¿no? Vamos encontrar, los elementos. ¿Quién es Df, en el caso, ¿no? Df, ¿no? Df, en la verdad, sería, ¿qué? Sería, la fuerza gravitacional, que exerce, este diferencial, de masa, M línea, sobre, la masa puntual, que está aquí, ¿no? Sobre esta masa, sobre esta masa puntual. ¿Cómo sería? ¿Né? Lembran, es solo lembrar, donde, Df, por definición, es igual a, G, diferencial, ¿no? Sería, producto, de las masas, M, diferencial, de M línea, dividido, ¿lempre? ¿Entre cuál distancia, entre la masa, y diferencial, de M línea, ¿vale? R, cuadrado, ¿cierto? Esa es la definición, eso es la definición, ¿cierto? Ok. Pero, ¿sabes que es un diferencial, de volumen, es un diferencial, de volumen, constante gravitacional, una constante, a masa, yo conozco, esto no conozco, y R tampoco, no conozco, ¿ok? Vamos lá. Diferencial de masa, está contenido en este diferencial de volumen en línea, por tanto, a densidad, lembre que a densidad volumétrica es igual a que el diferencial, estamos en el cilindro, diferencial de M línea, diferencial está contenido en este diferencial, por tanto, diferencial, só estoy colocando, lembre que estoy colocando los elementos, que están en la definición, estoy colocando los elementos que están en la definición, entonces aquí, colocó en evidencia, colocó en evidencia, entonces aquí, de M línea, es igual a, a densidad volumétrica, diferencial, de volumen en línea, ¿ok? Ya tengo esto aquí, ¿ok? Coloco esto en la equación, colocó esto en la definición, ¿ok? Definición, debe que esta definición parte de este raciocínio, ¿ok? De la interacción entre estas dos, entre la masa puntual y los diferenciales de M línea, ¿ok? olá, entonces esto fica, vamos lá, entonces, el diferencial de fuerza, vamos a llamar a esta, vamos a llamar a esta ecuación, la ecuación número, vamos a llamar a la ecuación número 1, ¿ok? diferencial de F, es igual a qué, a G, a M, ¿quién es de M línea? Rho, diferencial de volumen en línea, dividido entre, a separación entre, a masa puntual, y el diferencial de M línea, e R cuadrado, R, a distancia R, ¿ok? Ok, vamos lá, vamos, vamos ahora, vamos ahora, presten atención, vamos ahora, aquí, subo, estoy colocando aquí, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, ¿ok? Olha só, ¿quién es diferencial de volumen? Ahora sí, ¿quién es R? Yo voy a tener que integrar, ¿eh? O sea, si yo quiero calcular a fuerza, a fuerza, yo tengo que integrar más, yo no estoy queriendo de F, yo estoy queriendo, 1, ¿eh? Yo estoy queriendo, a, a ecuación 1, porque a mí no me piden, un diferencial, me piden a, a, a diferencial resultante, ¿entón? Diferencial de fuerza resultante, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? O diferencial de fuerza resultante, é igual a qué? D F, ¿más cuánto vale D F? Y, M, Rho, diferencial, de B línea, dividido, entre R cuadrado, coseno de alfa, veces, veces coseno de alfa, ¿más cuánto vale coseno de alfa? ¿Cuánto vale coseno de alfa? ¿Eh? ¿Cuánto vale coseno de alfa? Para calcular o coseno de alfa, o coseno de alfa, ¿no? ¿Cómo que yo faço para calcular ese coseno de alfa? ¿Eh? ¿Cómo que yo faço para calcular o coseno de alfa? ¿Cómo que yo hago para calcular ese coseno de alfa? ¿Cuál es la confusión aquí? ¿Cuál es la confusión que está aquí? ¿Qué tú haz? ¿Tú separa, no? ¿No? ¿Cuál es depende, ¿no? Aquí, si tú tienes práctica, tú ya, tú observa que aquí, que ángulo, este aquí es perpendicular, mas si tú quisieras de una manera más práctica, tú separas el triángulo. ¿Separar el triángulo significa que tú vas a hacer esto aquí? ¿Tú tienes aquí, tú tienes aquí así, más o menos así, ¿Tú tienes más o menos así, ¿eh? Así, ¿no es cierto? ¿Esto aquí es cuánto? ¿Esto aquí? Z menos Z', ¿cierto? ¿Ok? Z menos Z', ¿tú bien? ¿Qué más? Vamos lá. Z menos Z', ¿tú bien? ¿Qué más? Aquí tú vas a tener ¿qué? Z menos Z', y aquí tienes este triángulo aquí, ¿ve? Tienes este triángulo que está aquí. ¿Lembren? 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 ¿Só para hacer una observación? Aparentemente aquí, este elemento infinitesimal es grande, ¿no? O sea, geometricamente, ¿Vocés están viendo que aquí es bien grande, ¿no? Na verdad, él es prácticamente un punto, él es un puntillo, él es un puntillo, ¿só que es para, de una manera didática, yo diseño de esta manera, pero, en verdad, hay un diferencial de volumen cúbico, ¿tú bien? Pero él es un punto, ¿só que, para, didáticamente, es bueno hacer de una manera considerable para observar, ¿só para observar? Pero es un puntillo, este es un puntillo, ¿no? ¿Portanto, ¿no? ¿Só para, vos, este, esa idea? Ok, entonces aquí, si vos colocan aquí, vos van a tener esto aquí, y aquí van a tener, esto va a ser, UR, más lembren que esta línea, esta línea, está en un plano de base, entonces esto aquí, entonces esto aquí es, entonces esto aquí es, 90 grados, 90 grados, ¿cierto? Por tanto, esto aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este pedacito de aquí? Vamos lá, lembren que, todo de aquí, es R, vamos a llamar, ¿tá? O sea, vamos lá, vamos a llamar, vamos a llamar, de aquí, até aquí, hola, todo de aquí, até aquí es R, o sea, de aquí, até aquí, es R, ¿cierto? Más, de aquí, más de aquí, até aquí, no vamos a llamarle R, ¿cierto? Aquí le vamos a llamar, vamos lá, a este le vamos a llamar, o dos líneas, acá también le podemos llamar, o dos líneas, ¿cierto? O mesmo, ¿no? Porque es un mismo punto, es un des de línea, es desprecibio, esa distancia. O dos líneas, entonces, aquí le vamos a llamar, este punto, a este punto de aquí, a este punto vermelio, a este punto vermelio, lo voy a llamar, el punto, el punto A, A, ¿cierto? A este punto preto, voy a llamarlo, o punto B, ¿tú lo ven? Ok, entonces, ya solo, y a este puntillo, entonces, a este puntillo, vamos lá, este aquí, vamos lá, entonces, aquí, eso significa, eso significa, olha só, eso significa, ¿qué? que si, 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 o dos líneas, o dos líneas, b, igual a qué? Igual a R, ¿eh? Es solo ya la figura, entonces, vamos a llamar, R, R minúsculo, entonces, O, dos líneas, A, e igual, a R, ¿tá? R, R minúsculo, ¿cierto? Só para, entonces, significa que esto vale cuánto? Entonces, esto vale, entonces, aquí sería, lembran que aquí sería, O, dos líneas, y aquí sería, A, entonces, esto sería, R, N, ¿ok? Lembrando que, es perpendicular, esto aquí, lembran que esto es perpendicular, ¿por qué? Porque esta línea, o a línea, a línea, o línea, A, está en un plano, du, da base, ¿eh? Lembrando que está en un plano, da base, ¿cierto? Es como está aquí, este a base, entonces, cualquier línea, que está, lembran que cualquier línea, lembran que cualquier línea, cualquier línea, cualquier línea, cualquier línea, no, no, está en un medio, cualquier línea, cualquier línea que está na base, na base, ahí, na base, es perpendicular a este, a este hecho, ¿ok? 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 Entonces, vamos lá, continuamos, continuamos, vamos lá, entonces, vamos, ahora sí, ¿eh? Ya tenemos que, lembrando que, R, tiene esas dimensiones, ¿eh? Só para, ter una idea, de las dimensiones, ahora, olha só, coseno de alfa, en ese sentido, ah, esqueci aquí, este ángulo, entonces, este ángulo aquí es, este ángulo aquí es, alfa, ¿eh? vamos lá, vamos lá, entonces, coseno de alfa, ¿quién es coseno de alfa? Entonces, vamos, vamos deducir aquí, diferencial, forza resultante, igual a qué? Igual a G, M, ¿qué más? Rho, diferencial de volumen y línea, dividido entre, R cuadrado, coseno de alfa, ¿cuánto vale coseno de alfa, agora? Só olhar aquí, coseno de alfa, es cateto adyacente, vamos lá, cateto adyacente, sobre, hipotenusa, ¿eh? Entonces, esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a G, M, Rho, ¿eh? Z menos, Z línea, dividido, entre, R al cubo, diferencial, de volumen y línea, ¿cierto? Eso es, ahora, olha só, vamos lá, continuamos, continuamos con nuestra jornada, ¿eh? ¿Quién es, quién es, quién es, en este caso, quién es diferencial de volumen y línea, ¿eh? Vamos lá, ¿quién es el diferencial de volumen y línea? Presten atención, que aquí yo tengo que encontrar, esas dimensiones, de ese diferencial de volumen y línea, y ahora, ya parto para otra, parto para ver, cuáles son las dimensiones, de ese diferencial de línea, o sea, yo tengo que calcular, el diferencial de volumen, de esto aquí, de este cubillo aquí, de este cubillo, es un cubo, ¿eh? Es un cubo, es un cubo infinitísimo, ¿ok? O un diferencial de cubo, ¿eh? Un diferencial de volumen, volumen, el cubo, vamos lá, entonces, yo necesito calcular, cada vez que tú tienes una figura, para ser más didáctico, yo voy a tirar, ¿tá bueno? Yo voy a tirar, yo voy a tirar, aquello, o sea, voy a darle esta forma, ¿cierto? Ok, vamos lá, vamos lá, ¿ok? Vamos lá, entonces, voy a colocar aquí, esa figurinha aquí, ¿cierto? Y voy a hacer esto aquí, ¿o qué voy a hacer aquí? Voy a hacer aquí, 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 ¿cierto? Solo, 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 va a hacer aparte, ¿eh? Para, solo para, de una manera didáctica, yo, yo podría, va a hacer directo, ¿tá? Para, para hacer una, más didáctica, para voces, para facilitar, el mejor, o entendimiento, yo voy a hacer aquí, aparte, ¿cierto? Entonces, aquí, aquí, en un caso, aquí, vamos lá, ok, ok, vamos lá, esto aquí, lembrando que esto aquí, vamos a llamar a este aquí, a este ángulo, lo voy a llamar diferencial de tita, ¿cierto? Ok, lembrando que esto aquí, lembrando que todo esto aquí, esto aquí, es R, ¿cierto? ¿cierto? Ok, lembrando que, lembrando que este pedacinho aquí, vamos aquí, lembrando que este pedacinho aquí, y este pedacinho aquí, vamos a colocar aquí, un poquito más, más, ok, vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí, 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 solo para, lembrando que esto es para fin de ciudad, chicos, ¿eh? aquí, 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 ok, aquí, ok, un diferencial de volumen, un diferencial de volumen considerable, ¿no? ok, ok, o leozo, de aquí, lembrando que, de aquí, de aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, lembrando, R, lembrando, ¿cierto? de aquí, aquí, até R, ¿sorto? o leozo, si de aquí, si de aquí, até aquí, R, ¿eh? si de aquí, até aquí, desde este punto, ¿eh? o leozo, de aquí, até aquí, até aquí, R, ¿eh? de este punto aquí, até aquí, R, este pedacinho aquí, vai ser, ¿cuánto? este pedacinho aquí, vai ser, de R, ¿eh? tomará, de R, ¿eh? este pedacinho, este pedacinho, ¿cierto? ok, ok, ¿eh? si de aquí, até aquí, es R, este diferencial, es diferencial de R, ¿eh? ¿por qué? ok, vamos lá, entonces, olha só, esto aquí, ¿eh? lembren que, ainda, ainda, lembran? es só lembrar aquí, es só lembrar, pego este arco, ¿cuánto vale ese arco aquí? este arco de aquí, ¿eh? este arco de aquí, ¿cuánto valdría esto de aquí? este es como si fuese, este pedacinho vermelio, es como si fuese así, ¿eh? así, ¿eh? aproximadamente, aproximadamente, así, así, ¿eh? aproximadamente, así, ¿eh? ¿cuánto vale esto aquí? ¿cuánto vale esto aquí? esto aquí, oh, si esto es diferencial de tita, vamos a llamar a esto R, ¿cuánto vale este pedazo aquí? este pedazo, este de aquí, entonces, esto de aquí sería cuánto? esto de aquí sería cuánto? esto sería R, de tita, ¿cierto? entonces significa, que este pedacinho aquí, que este aquí, oh, que este aquí, en otras palabras, yo puedo colocar aquí, puedo colocar aquí, ¿eh? aparte, ¿eh? ahí, 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 y ahí, ¿eh? entonces ya, esto de aquí, ¿cuánto vale? este aquí es diferencial de R, ¿eh? ya lo hemos colocado, ¿cuánto vale este de aquí? ¿cuánto vale este pedazo aquí? que es este pedazo aquí, ¿esto vale cuánto? R, de tita, ¿eh? ¿qué está faltando? esto aquí, ¿cuánto vale esto aquí? ¿cuánto vale esa altura aquí? ¿eh? este de aquí, ¿cuánto vale? de Z línea, ¿eh? entonces este de aquí vale de Z línea, ¿ok? entonces, ¿cuánto vale la diferencia de volumen en línea? es este, veces este, ¿cuánto vale la diferencia? es lo diferencial, ¿cuánto vale la diferencia? lembre que esto aquí es lo diferencial de volumen en línea, es un cubo, ¿eh? es un cubo, un elemento cúbico, un elemento infinitesimal, agora então diferenciado de volume em linha é igual a que? é igual a que a R de tita R de tita vezes este vezes este de R vezes o de Z linha certo? ok? ou vamos ordenarlo este de B linha é igual a que? de tita R de R de só orden então já temos o diferencial de volume olha só já temos o diferencial de volume ok? ok? que acontece? cálculo cálculo 2 vamos lá então já temos esse diferencial lembrem que temos um diferencial de volume ou seja, um elemento infinitissimal de volume este seria seu elemento infinitissimal de volume agora isso vou colocar onde? vou colocar aqui então como ficaria? diferencial então diferencial da força resultante é igual a que? é igual a que? a G M densidade vamos lá Z menos Z linha dividido 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 ok? dividido dividido entre entre R R R RQ RQ diferença de volume qual é a diferença de volume? vezes diferencial de volume em linha seria igual diferencial de tita R de R de de linha certo? mas quem é R? vamos lá quem é R? é só olhar a figura lá vem quem é R? quem é R? R não sabemos que R é só colocar aqui R de este triângulo aqui de este triângulo aqui esse R seria o que? R é igual a que? a R quadrado mais Z menos Z linha ao quadrado todo isto lá teorema de Pitágoras né? teorema de Pitágoras teorema de Pitágoras teorema de Pitágoras né? estou aplicando Pitágoras nesse idioma no rectángulo né? ok então como ficaria então? então novamente o diferencial né? vamos lá só colocar em evidência diferencial de força resultante é igual a que? G M R não sei se estou esquecido alguma coisa né? acho que não né? vamos lá então aqui seria é o que tem Z Z Z o que tem Z linha vamos colocar né? no termo meio né? vamos lá então ficaria aqui Z menos Z linha Z menos Z linha certo? vezes R de R de Tita de Z linha dividido dividido R mas quanto vale R? está aqui R al cubo coloca R al cubo como seria? 1 meio al cubo 3 meio então seria aqui seria simplesmente aqui R quadrado mais Z menos Z linha ao quadrado tudo isso a lá 3 menos certo? olha só agora sim né? se vocês observam tudo é coerente com os limites de integração né? R de R R então este R não tinha não tinha como fazer os limites e coloquei R agora quando é só dar uma oleada aqui na ecuação R a variante de R é de a variante de R é de onde? quem é R? R ou R está aqui ou R está aqui até aqui R mas esse R varia de onde? desde aqui esse R varia desde onde? varia desde aqui de 0 a R ou R este R grande quem mais? de conhecido Tita varia de onde? Tita 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 varia de onde? lembre que Tita dá a volta inteira como falamos no início dá a volta inteira Tita Tita é este ângulo dá a volta inteira a volta inteira para formar todo um disco com espesura para formar todo para formar todo tem que girar quanto? 300 a volta completa 360 grados Tita e 360 grados é en radianzas 2pi certo? ok então Tita varia de 0 a 2pi que mais? o Z o Z o Z linha o Z linha varia de onde? o Z linha o Z linha o Z linha varia de onde? desde 0 até 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 aqui até L que é a altura do cilindro então todos os limites já estão dados então vamos lá então primeiro que vamos fazer? que vamos fazer então? temos variáveis com Z linha e depois temos variáveis com R certo? então vamos trabalhar primeiro com vamos a empezar aqui temos unicotita então vamos separar os integrales vamos separar as integrales eu posso eu posso aqui para calcular a força total eu integro eu integro em ambos lados lembrem que aqui quantos integrales vai ter aqui? uma por que? um diferencial dois diferencial três diferencials então vai ter três integrais então aqui vai ter três integrais né? três integrais vai ser uma duas e três integrais né? certo? vai diferenciar para este para este para este ok vamos lá então vai ficar que? então vai ficar força resultante vai ficar força resultante vai ficar então vamos separando né? fora da integral então aqui está M rô que mais? que mais? que mais? que mais? aqui estamos estamos nesta 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 soltando aqui vamos lá tita quem tem tita? existe outro tita aqui? outra outra variable tita? não solta só sinha então aqui vai ficar diferencial de tita certo? que mais? vamos lá z linha vamos colocar z linha vai ficar aqui integral integral vamos lá aqui vou colocar aqui de z linha aqui aqui z menos z linha z menos z linha mas tem outro z linha? sim só que outro z linha ou z menos z linha ou seja z linha a variable z linha está misturado com o r com a variable r com o integrable r então vamos deixarle dentro de r então fica dentro de r então vai ficar aqui que r r de r o aqui de r ficar o r dividido dividido aqui aqui r cuadrado r cuadrado mais z menos z linha ao quadrado tudo isto a la 3 meio olha só agora o limite o limite tita como vai ser tita? já falamos que tita aqui tita tem que para formar o disco com espessura fatia total tem que dar uma volta completa tita e uma volta completa é 360 grados ou seja 2 pi então tita varia de 0 a 2 pi z z linha z linha lembrem que a fatia z linha é a posição onde se encontra a fatia mas a fatia para formar todo o cilindro macizo tem que variar desde onde? desde 0 até até aqui qual é o comprimento? l tomaria de 0 a l então seria de 0 a l e r r r é o rayo o rayo este r que está aqui ele varia de onde? de 0 a até r 0 a r o mais importante é saber colocar os limites de integração tem que ser os limites de integração tem que ser certeiros vamos lá então olha só esta integral esta integral cálculo de integral esta integral é imediata tita de tita não tem outra varia de tita então esta integral é 2 pi é uma integral imediata certo? então vai ficar como ficaria? então ficaria fr igual a y m r en este caso 2 m vou colocar aqui pi 2 pi integral integral de que? de z linha z menos z linha que mais? a integral de r de r dividido entre r quadrado mais z menos z linha al quadrado tudo isto a lá tudo isto a lá 3 medios lembrando que z linha de 0 a l y de 0 a r certo? vamos a llamar esta integral vamos a llamar a esta integral vamos a llamar vamos a llamar a esta integral vamos a llamar a esta integral iu certo? vamos a llamar a esta integral iu vamos a calculando esa integral iu lembrando que temos duas integrales para resolver duas integrales compostas o sea integro esta e as variables que ficam aqui coloco nesta integral certo? vamos lá vamos ver como que fica esta integral no é direta mas é trivial não é direta mas é trivial porque olha se tu colocas u isto aqui derivada disto te da isto aqui como assim? se u é igual a r quadrado mais z menos z linha ao quadrado então aqui se tu faz diferencial de u vai te dar que isto quando tu integrando aqui é r então isto aqui é constante então vai ficar 2r de r então diferencial de u sobre 2 é igual a que a r de r certo? olha aqui então vamos lá então como fica iu então iu 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 fica como isto quanto vale r de r vai ficar aqui quanto 1 meio integrado diferencial de u porque 1 meio sai fora certo? certo? vamos lá isto vale quanto? de u de u e quanto vale isso aqui de dentro u vou ficar u a la 3 medios isto é o mesmo que decir 1 meio integrado de u a la menos 3 medios de u isto igual a que? vamos lá isto é integrado inmediata vai ficar que? menos u a la menos 1 meio certo? tudo bem? porque menos 3 medios mais 1 ou seja menos 3 medios mais 1 vai te dar quanto? menos 1 meio menos 1 meio embaixo com esse 2 vai ficar menos e vai ficar menos 1 meio certo? vamos lá então isto vai te dar que? isto vai te dar que? menos u quanto vale u? está lá u vale u vale então u vale quanto? u vale r quadrado mais mais z menos z linha ao quadrado tudo isto é a menos 1 meio só que os limites vão de onde a onde? os limites vão de onde a onde? os limites vão de onde a onde? vão de os limites em r vão de 0 a r vão de 0 r agora sim ok? vamos lá como ficaria? então olha só esse menos esse menos vou deixar lembrem que se coloco menos quando vale r vamos lá prestem atenção vamos lá ok 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 vamos lá está tudo certo? preciso dar uma olhada vamos lá continuamos então vai ficar aqui assim em 1 então em 1 vai ser igual a menos vai ficar menos ou o contrário né o contrário né vamos lá vai ficar só fazer a troca né menos vai ficar menos e quando é 0 vai dar menos vamos lá vai ficar aqui menos quando é quando r vale r vai ficar aqui que vai ficar r quadrado vai ficar 1 dividido entre raiz quadrada de que de r quadrado mais r menos r linha desculpa r linha não né seria z menos z linha ao quadrado certo menos menos com esse menos mais vai ficar aqui que vai ficar vai ficar 1 dividido entre que 0 né então r 0 z menos de linha ao quadrado vezes a 1 meio vai te dar z menos z certo ok ok então então que temos eu tenho i1 se eu tenho i1 como fica então a integral i2 né então como ficaria vamos lá então ficaria fr é só colocar aqui é só colocar aqui então como ficaria aqui esto e coloco esse i1 onde em esta equação certo ok então vamos lá vamos colocar aqui a força resultante então fr fr é igual a 2 2 g m rom pi né m rom pi vamos lá agora que fica mais i lembrando que vou multiplicar vou multiplicar por tudo isto né por tudo isto aí né então vai ficar aqui a integral a integral de 0 a L de de Z linha né vezes então vai ficar aqui Z menos Z linha vezes vezes i1 mas i1 vale todo isto aqui então i1 vai ser igual vai ser igual a 1 sobre Z menos Z linha certo vamos ver menos menos 1 dividido entre raiz né raiz de R quadrado mais Z menos Z linha tudo isto ao quadrado certo aí são duas integrais né são duas integrais né então aqui fr é igual a 2 pi g m 2 pi de m ron né densidade vai te dar 2 integrais ó 2 integrais 2 integrais esta integral né a primeira esta vez a sexta isto se elimina então vai ficar integral de 0 a L de Z linha menos né porque isto vezes isto se elimina se elimina isto aqui menos a integral de 0 a L de que de Z menos Z linha tudo isto tudo isto o que raiz de R quadrado né mais Z menos Z linha ao quadrado diferencial de Z linha certo isto né fecha aqui fecha isso aí então esta integral é imediata esta integral é imediata quanto vai dar 0 a L vai te dar L certo e esta integral esta integral sim a gente tem que a gente tem que né a gente tem que calcular para esta integral vamos chamar a integral I2 certo a integral I2 certo ok vamos lá para calcular I2 que eu faço para calcular I2 que eu faço troca de variáveis também né vou fazer uma troca de variáveis né mesma coisa uma troca de variáveis seria mais ou menos vamos lá olha o mesmo procedimento se tu faz U isto daqui se tu faz U isto daqui ó derivada de U vai te dar isto aqui certo vamos lá vamos lá se U é igual a R quadrado mais Z menos Z linha ao quadrado certo então o que tu tem aqui diferencial de U é igual a que vamos lá isto é uma constante R é uma constante vai te dar que dois vezes né dois vezes dois vezes vamos lá dois vezes Z menos Z linha dois vezes Z menos Z linha diferencial de isto lembrem que o integrable lembrem que Z lembrem que Z é uma constante lembrem que Z é uma constante é a distância da base inferior do cilindro até a massa do massa puntual então Z é uma constante então dois vezes diferencial de isto zero vai te dar menos menos né menos menos o diferencial Z ok é só diferencial portanto portanto vai te dar aqui que diferencial de U diferencial de U sobre 2 é igual a que a diferencial de U sobre 2 lembrem que este é I2 não é ao quadrado aqui este a integral I2 certo? cuidado então 2Z vai te dar aqui menos menos então esse menos que está aqui passa para este lado passa para este lado e vai ficar assim Z menos Z linha diferencial de Z linha oh como está ficando como está ficando está ficando esse aqui Z menos Z linha ok vamos lá então como ficaria então então como ficaria I2 então I2 vai ser igual a que I2 vai ser igual a que a integral a integral Z menos Z linha de Z Z menos vai ser aqui igual a menos 1 meio né es 1 meio de U de U né de U né diferencial de U dividido dividido todo isto vale U a la 1 meio fica a la menos 1 meio né oh é só colocar aqui é só colocar aqui diferencial de U isto é diferencial de U né só que isto aqui vale U né tá lá U a la 1 meio pasada encima como agora menos 1 meio certo isto vai ser igual a que menos 1 meio más 1 né menos 1 meio más 1 quanto vai chegar menos 1 meio mais 1 vai chegar quanto né é como se fosse menos 1 meio oh isto vai ser igual a que menos 1 meio mais 1 dá quanto 2 vai ser igual a 1 meio certo então vai ficar aqui quanto vai ficar vai ficar aqui menos 1 meio né só que esse 1 meio aqui com esse 1 meio vai ficar vai sair o 2 vai ficar 1 a la 1 1 meio certo ok 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 então vamos lá continuamos ficou em U ficou em U agora vai ficar aqui então U Q vai ficar aqui então ficou I2 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 vai ser igual Q e U só olhando olhando U vai ser igual a que R quadrado porque vai ficou assim menos U elevado a 1 meio certo então mais quem é U U igual a que a R quadrado né a menos seria que R quadrado R quadrado menos ou mais 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 Z menos Z linha tudo I2 quadrado né agora sim os limites coloco os limites os limites vai ser de que de R varia de onde a onde lembre que os limites varia R varia de onde a onde no disculpe Z linha varia de onde a onde Z linha Z linha né onde está onde está eh no olé olé I2 I2 no é I2 I2 está aqui ve eu estou confundindo eu estou colocando isso aqui I2 quanto vale I2 quanto vale U olha tenho uma confusão aqui quanto vale aqui para I2 estamos falando para I2 e para I2 U vale para I2 U vale R quadrado aqui é R quadrado é só dar uma olhada está R quadrado certo os limites de Z linha varia de onde a onde de 0 a de 0 a L ok então vai ficar que I2 então I2 I2 é igual a que a olha só menos se tu coloca direto vai ficar que vai ficar quando vale 0 só vai como é negativo vai ser invertido então vai ficar Z linha 0 quando vale Z linha 0 então vai ficar aqui Z quadrado mais R quadrado certo certo menos só invertir só invertir então vai ficar aqui que Z Z Z Z Z menos L tudo isso ao quadrado R quadrado mais R quadrado ok I2 por tanto então por tanto quanto vale a força resultante então a força resultante é igual a que a força resultante é igual a que só colocar aqui 2 pi M né 2 pi M estou colocando G G a densidade volumétrica né vou colocar aqui L né L ó menos menos estou colocando em evidência na equação anterior estou colocando em evidência na equação I2 quanto vale I2 I2 seria menos menos Z quadrado menos Z cuadrado né certo I2 né menos Z quadrado mais L quadrado mas lembren que é raiz ó eu estou eu estou fazendo aqui uma estou esquecendo estou esquecendo é normal né a veces a gente esquece algumas coisas é 1 meio ó é 1 meio então aqui seria 1 medio aqui seria 1 medio aqui seria 1 medio certo L L menos raiz raiz de quem acho que acho que a gente pode dar aqui uma para não ficar muito desculpas mas acontece vamos lá então fica aqui força resultante só para ficar mais força resultante igual a que? é igual a vamos lá 2pi 2pi g g m ron 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 que mais? agora sim agora coloca todos os valores aqui então é L né na equação anterior da força rotante L menos só que olha só deu isso aqui né menos i2 menos i2 certo? menos i2 vai ficar que menos com menos mais vai ficar raiz quadrada de que de z menos L ao quadrado mais r quadrado menos né menos menos raiz quadrada de que de z quadrado mais r quadrado olha só isso aí então isso aí é é isso aí é força resultante isso aí é a força resultante né então nesse caso esta aqui seria força né esto seria força que exerce este seria a força total né a força neta ou no caso seria a intensidade porque o módulo né então esta é a intensidade da força né ou a pancada né no caso é a intensidade total ou seja a intensidade neta ou seja a força resultante que exerce quem o cilindro o cilindro maciço sobre a massa pontual certo agora se vocês querem a forma vectorial lembrem que lembrem que a força resultante está assim né lembrem que lembrem que o eixo lembrem que o eixo está assim lembrem que o eixo está assim o eixo z e aqui lembrem que o eixo x o eixo y e lembrem que a força resultante está assim né a força resultante está assim o eixo dito para baixo né então elas são se nos quisemos calcular o eixo esta força lembrem que vectorialmente igual a que un vector un vector é igual a que a um módulo do eixo módulo do eixo no caso da força resultante o vector força resultante é igual ao módulo do vector que seria o módulo da força vezes o vector unitário qual é o vector unitário o vector unitário da força vai para baixo para cima vai para baixo então é negativo se vai para baixo negativo para cima positivo né neste neste referencial portanto aqui seria menos z então aqui seria menos z o z vai ser igual a menos f módulo né de intensidade vector unitário z então aqui a força resultante o vector força resultante vai ser igual a que? vai ser igual tudo isso tudo isso que está aqui tudo isso que está aqui eu já não vou colocar né tudo isso que está aí sinal negativo né que indica atração no caso né ok isso seria a resposta ok bom tomara que tenham gostado se vocês encontram um errinho aí podem comentar no vídeo mas a ideia é contribuir na didática e nas ideias né bom aproveito aí obrigado